Olá minha gente, hoje vamos falar sobre diversidade sexual e uma Ribeirão Preto sem homofobia. Gênero e sexualidade são questões políticas e fruto de constante disputa na sociedade. Mas enquanto essa disputa se desenrola, conflitos em torno da sexualidade e performance de gênero tendem a ser camuflados, tendem a ser tratados como algo separado do público. A lógica liberal articula-se à suposta neutralidade do poder público que, por sua vez, responde a uma cultura homogênea em termos sexuais, que é uma cultura inexistente, ignorando a diversidade sexual, como se ela fosse um tabu. Há muita hipocrisia nisso. A intolerância e o preconceito contra a população LGBT se fazem sentir também em Ribeirão Preto e de diversas maneiras. Por exemplo, pela discriminação que se materializa já no seio da família, pelo tratamento médico inadequado, pelas agressões que resultam no abandono escolar, pela dificuldade de encontrar trabalho, pelo assédio moral nos locais de trabalho, olhares e provocações nas ruas. E, não raro, se manifesta também na violência física, nos homicídios motivados pela LGBTfobia e também pela violência de agentes do próprio Estado. As ideologias que geram discriminação e preconceito sobre as orientações sexuais e performances de gênero estão vinculadas ao mecanismo geral de exploração da classe trabalhadora. Portanto, uma política LGBT popular age diretamente na melhoria da qualidade de vida de toda essa população vulnerável. A vulnerabilidade social a que é submetido um grande contingente da população exige uma intervenção sistemática do poder público, pois, sem proteção específica, esse grupo populacional fica totalmente à mercê da discriminação e da violência homofóbica, desprovido dos direitos mais elementares da cidadania. Na prefeitura, vamos garantir uma cidade em que todas, todos e todos poderão exercer livremente sua sexualidade, sem ter a vida, a saúde, a integridade física, a segurança e o bem-estar ameaçados. É preciso respeitar, reconhecer, investir e promover a participação democrática na elaboração de políticas públicas como compromisso do Partido dos Trabalhadores com a cidadania LGBT. Nesse sentido, vamos criar o programa Cidadania LGBT+, oferecendo acolhimento direcionado para pessoas expulsas ou expulsos de casa ou em situação de rua, desenvolvendo ações de empregabilidade sem homofobia, núcleos escolares anti-bullying na rede pública, políticas de saúde mental específicas para a população LGBT+, numa rede de proteção social e numa cultura de paz sem discriminação. Necessário instituir a rede de enfrentamento à violência contra a LGBT+, articulando órgãos federais, estaduais e municipais para que implementem políticas de combate à discriminação em função da orientação sexual e identidade de gênero, com ampliação, detalhamento e análise do mapeamento das ocorrências homofóbicas no âmbito do município. Vamos garantir pesquisa e observatório com mapeamento sobre a homofobia e outras questões ligadas ao tema, bem como a criação de um mecanismo análogo ao DISC-100 em âmbito municipal para a segurança LGBT. Urgente implementar o Centro de Cidadania LGBT, já criado de modo articulado com outros serviços de combate à desigualdade para atendimento dos LGBTs socialmente vulneráveis e vítimas de discriminação, contando com advogados para tratar de situações de discriminação e violação de direitos, psicólogos para atendimento das vítimas de preconceito, assistentes sociais que orientem e encaminhem LGBTs em situação de vulnerabilidade social aos serviços de atenção e de proteção no município. É fundamental incentivar o uso de equipamentos de cultura para a produção da comunidade LGBT, de modo que a integração, por via da cultura, ajude a superar o preconceito e a exclusão. Será necessário elaborar e aperfeiçoar cartilhas de prevenção ao HIV e infecções sexualmente transmissíveis, juntamente com ampliação logística de distribuição do material, bem como realizar campanhas de sensibilização sobre a temática das ISTs nas escolas. Equipamentos culturais, eventos e comunidades móveis nas áreas com maior vulnerabilidade será também objeto do nosso programa. Em complemento, vamos revitalizar o Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual, criado em 2010, tornando-o efetivamente participativo e com caráter deliberativo. Criaremos ainda a coordenação de políticas de defesa da diversidade sexual dentro de uma Secretaria Municipal de Direitos Humanos Fundamentais. Preconceito, exclusão e violência se combatem com diálogo, diversidade, participação e políticas públicas. Somos diversos, mas fundamentalmente iguais. Todas essas propostas que constam do nosso programa não saíram de uma cabeça iluminada. Elas resultaram de grandes, intensos, sucessivos debates com a população LGBT, com os técnicos, com professores, com os estudiosos que enfrentam essa temática em suas pesquisas e foi daí, da junção desse diálogo todo, que nós construímos as nossas propostas para tornar uma Ribeirão Preto sem homofobia, sem violência e que de fato promova a diversidade e o respeito à orientação sexual de cada um. É um direito fundamental. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. O PT que você pode contar.